Olá, crianças! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte da semana. E aí, vocês estão preparados para a aula de arte de hoje? Hoje, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse artista aqui, o Estevão Martins. O da aula passada, estão lembrados? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre as mirabolâncias musicais que ele apronta. Vamos lá? O Estevão Martins usa diferentes objetos para produzir os seus sons. Na aula passada, a gente viu que ele produziu um instrumento musical usando um objeto bem inusitado, que é a colher. Vocês lembram-se, né? Da aula passada. Mas, qual é a melhor colher para produzir som? Quem vai responder essa pergunta para a gente é o próprio Estevão Martins. Vamos conferir a resposta? Olá, olá! É um prazer estar aqui falando com você, saboreando novas ideias. E hoje, eu vou desvendar o segredo de como achar a colher especial para virar um instrumento musical. E o segredo é... E o segredo é... A simplicidade! A melhor colher é essa colher muito simples, assim, toda reta, sem nenhum rococó. Veja só! Pegue essas duas colheres, põe entre os dedos com um espacinho assim e... Essa é a melhor colher. A colher toda lisa, sem nenhum rococó. Ele também usa o próprio corpo para fazer música. Isso mesmo, gente! Ele usa o corpo como instrumento musical. Olha que diferente, não é mesmo? Ele usa as batidas de mão, batidas de pernas, batidas do peito, até mesmo na boca. Que tal a gente conferir um pouquinho dessas mirabolâncias musicais aí? Vamos lá? Vamos lá? Isso que ele faz é muito, muito legal, não é mesmo? É bem rápido até. Mas olha quantos sons diferentes é possível fazer utilizando o próprio corpo. Eu tenho certeza que por essa vocês não esperavam, né? Que dá para usar o corpo como instrumento musical. E que tal a gente treinar um pouquinho das palmas? Eu acho que palma todo mundo consegue. É bem fácil. Lá na sua pochila tem alguns exercícios bem legais que vocês podem, depois da aula, tentar fazer. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito, muito, muito fazendo esses exercícios. Combinado? Vamos treinar um pouquinho dos exercícios das palmas agora? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer o exercício das palmas graves. Vocês vão ver uma figura aqui, tá bom? A palma grave a gente faz dessa forma, tá? Juntando como se a gente fizesse um copinho com as mãos. Então, olha lá. Isso mesmo. Palma grave. Facinho, né? Agora, nós vamos fazer a palma estrela. Que é essa sim, ó. A gente vai deixar a mãozinha assim, dessa forma. Muitas crianças conseguem fazer esse som. Ele é um somzinho mais agudo, tá? Bem facinho, não é? Depois tentem, hein? Vamos fazer agora a palma estralada. É aquela palma que nós vamos usar os dedinhos aqui embaixo. Olha lá. Bem facinho. E olha como que esse som é bem estridente, tá? Que tal agora a gente fazer a palma pingo? Já ouviram falar da palma pingo? A gente vai usar dois dedinhos, a palma da mão e vai bater aqui, ó. Parece um pinguinho de chuva caindo, né? E, por último, a gente vai usar os estralos. Os estralinhos de dedo, ó. Bem facinho, né? Dá pra estralar todos os dedos da mão. Combinado? Bem fácil esse exercício, hein, galera? A hora... Depois é só treinar um pouquinho mais. Que tal, depois da aula, vocês tentarem juntar todos esses sons e criar uma canção, criar uma música aí bem mirabolante usando todas essas palmas. A palma grave, a estrela, a estralada, o pingo. Todas elas. Misturem tudo e façam um som bem legal em casa. Combinado? E chegou aquela hora que todo mundo espera. A hora da nossa atividade de arte da semana. Isso mesmo, galera. Hoje nós vamos usar aquela folhinha de atividade que vocês buscaram na escola, que teve criança que até fez antes, mas não era. A gente tem que esperar o dia da atividade. Combinado? O que vocês vão fazer nessa folha? Primeiro vocês vão andar aí pela cozinha da mamãe, da vovó, da titia. A cozinha da casa de vocês. E vocês vão pegar objetos que produzam sons. Depois, nessa folhinha, vocês vão desenhar esse objeto e escrever o som que ele produz. Então, imaginem vocês que o som, por exemplo, de uma colher seja tá. Então, vocês vão desenhar a colher e escrever o som que ela produz. Combinado? Bem simples, bem facinho a atividade. Ah, mais uma coisinha, galera. Não se esqueçam de escrever o nome de vocês na folha de atividade. É muito importante identificar as folhinhas de atividade de vocês. Para que na hora que eu for corrigir esses exercícios, eu saiba de quem é aquele desenho. Qual é a criança que fez aquele desenho. Combinado? Então, não esquecer. Colocar nome e turma, hein? E estamos chegando ao fim de mais uma aula, hein, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha lá para mim saber se estão gostando, não estão gostando. Se quiser, pode até comentar no vídeo. Tá bom? Galera, se cuidem, façam todos os exercícios com capricho e até a próxima aula. Um beijo do professor André. Tchau, tchau! Tchau, tchau!